Mudanças em algumas pastas foram anunciadas em coletiva imprensa com a presença de servidores no gabinete municipal. No meio ambiente, Vitor De Bastiani deixa o cargo após cinco meses de trabalho. Foram cinco meses de muito trabalho, nós reformulamos as questões ambientais do município. Todos os projetos desenvolvidos na minha gestão não fui eu, só que fiz. Foi graças a uma equipe valorosa que trabalha 24 horas diariamente para cuidar da nossa cidade, do meio ambiente da nossa cidade. Assume a secretaria Matheus Eduardo Niquete. Matheus é graduado em engenharia florestal e especialista em gestão ambiental. Eu já trabalho na secretaria de meio ambiente desde o início da gestão do prefeito Robson Cantu, atuando principalmente nos setores de análise técnica e licenciamentos ambientais. Obviamente, como a secretaria tem um quantitativo pequeno de cargos, a gente acaba fazendo um pouco de tudo. Ao longo do tempo, participei de toda a cadeia, digamos assim, da secretaria de meio ambiente, que envolve desde a limpeza pública, coleta, destinação de resíduos, manutenção de parques e áreas públicas, paisagismo, cemitério, central de óbitos. Temos também o aterro sanitário, que é de nossa responsabilidade, os parques. Luana Varasquim não estará mais à frente da secretaria de assistência social. Foi um ano e três meses que estive à frente da secretaria e nesse um ano e três meses a gente conseguiu desenvolver inúmeros projetos. Por exemplo, o plano de governo do Robson na secretaria, só falta um projeto a ser desenvolvido, que depende do concurso público que está para sair, mas todos os outros foram desenvolvidos. A gente comprou, implementou, uma fábrica de tijolos está pronta, a gente reformulou todas as nossas estruturas jurídicas e normativas, fizemos o plano municipal pela primeira infância, o Cresci também, a empresa já está em vias de construção, estamos com as famílias realocadas também, enfim, foram feitas muitas atividades. Márcia Vendrúsculo, gestora e corretora, foi nomeada para a secretaria de assistência social. É a sua primeira experiência na vida pública. O meu desafio é normal, é um desafio de procurar, primeiro, conhecer o pessoal que está lá dentro, ver os projetos que estão em andamento e, com certeza, fazer mais projetos e levar aos bairros esses projetos. Alacentro Dalpiva é o novo secretário de Administração e Finanças, já tem experiência na vida pública de outras gestões. Ele é bacharel em Ciências Contábeis e especialista em Gestão e Estratégia em Recursos Humanos. O desafio foi colocado para a gente e pensei bastante, conversei com a família e pela trajetória que a gente tem, tanto na iniciativa privada, trabalhos de entidades, agora na coordenação do curso Ciências Contábeis do NIDEP, enfim, toda a minha trajetória como contador junto aos contabilistas da cidade, a gente traz essa experiência na iniciativa privada. Sabemos que é uma gestão pública onde nós temos um recurso que provém da arrecadação dos impostos de cada um. Então, a premissa é ter o cuidado e, principalmente, a boa aplicação desse recurso e, nada mais, nada menos, uma transparência de onde eles serão aplicados. Segundo a assessoria de imprensa do município, o secretário Maurício Barain deixa a Secretaria de Administração e Finanças por conta de sua aposentadoria. O prefeito Robson Cantu falou sobre as mudanças e pediu comprometimento de todos com os projetos do município. Essas pessoas que estão deixando suas bases, mas não estão deixando a prefeitura, porque são pessoas com capacidades e com vontade de fazer a grande diferença. E essas pessoas que estão entrando para nos ajudar, pode ter certeza que eles vão ajudar, fazer de Pato Branco a melhor cidade do Brasil. Sou uma pessoa que não tenho medo de mexer, sou uma pessoa que não tenho medo de sonhar grande, porque eu quero fazer de Pato Branco uma das melhores cidades do Brasil. É esse meu objetivo, junto com todos os meus secretários e todos os meus colaboradores.